Olha que fofo que eu achei esse estojo pra você. Fofo? Tá brincando, né? Não podem me ver com isso. Eu quero um estojo da Kipling. Oh, não, não. Esse aqui é das vezes mais caro. Mia, ambos fazem a mesma função que precisa. Que tal levarmos esse outro e poupar dinheiro? Não tô nem aí. Se os dois fazem a mesma coisa. Se eu aparecer na escola com essa coisa feia, vai ser muito vergonhoso. Não é tão ruim. Não, eu preciso que tudo seja do melhor. Vou levar esse. Eu amo a nova coleção da Vera Bradley. Que tal esse aqui? Não, eu não vou colocar minha comida nisso aí. O que tem de errado com ela? Olha, ou eu ganho uma Vera Bradley, ou eu não vou comer o lanche. Você quer que eu morra de fome? Eu imaginei que não. Tá bom, acho que eu já peguei tudo que você precisa pra escola, então... Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu preciso disso. Ah, querida. Não acho que precise de uma mochila cara pra escola. Que tal essa aqui? Essas mochilas são boas e... Custam um terço do preço. Sem chance. Mas você já pegou tudo que você quis. E essa mochila é tipo... 100 dólares a mais. Não, 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 não. Eu preciso de uma que combine com a minha lancheira. Eu... não. Você não me ama. Sim, claro que eu te amo, mas... Então a gente vai levar essa aqui. Eu não acredito que você gastou tudo isso. Isso é mais que o aluguel de muita gente. Eu sei. Eu... eu tentei convencer ela a escolher algo mais acessível, mas... Ela quase teve um ataque. Bom, o que você tinha quando era criança? Quer dizer, você gastava 50 dólares no estojo? É claro que não. Você sabe, eu cresci pobre. Eu usava um saco plástico como estojo e... E embrulhava meu lanche num saco de pão. Éramos tão quebrados... Que ao invés de ter mochilas, eu usava uma bolsa de mercearia. Ok. E por que você não explica isso pra ela? Talvez se você contasse pra ela o que tinha enquanto estava crescendo... Aí ela poderia entender melhor que... Ai... Eu tô com fome. Por que não tem nada gostoso pra comer aqui? Eu quero sushi. Você quer contar a ela? Habla, querida. Como é que foi o seu verão? Horrível. Devia contar a ela sobre o Jacob. Sem chance. Nossa. É uma das coisas mais feias que eu já vi. Do que tá falando? Dessa coisa, nas suas costas, óbvio. É só uma mochila. Não. Isso é uma mochila. Completamente combinando com a lancheira, é claro. Que bom pra vocês. Qual é a graça? Nada. É que... Sua lancheira nem combina com a sua mochila. E parece que o Jardim de Infância usaria. A minha imãzinha que tá no Jardim de Infância, nem que ela usaria algo assim. Não acredito. Minha mãe tentou me dar um desses e eu disse pra ela que não usaria nem morta uma coisa dessas. Real. Me devolve, Mia. Fala com isso. Fiquei. Ops. Por que você fez isso? Ah, qual é? Tô te fazendo um favor. Até porque aquele estojo era tão barato e feio mesmo. Você devia falar pra sua mãe de comprar um novo. Os meus pais não têm dinheiro pra me comprar um novo. Deve ser horrível ser você. Mia Conway. O que pensa que está fazendo? Você não pode falar assim com as suas colegas. Eu quero que você peça desculpas à Lydia. Agora. Me desculpar pelo quê? Só falei a verdade. Tchau, Falida. Estamos muito desapontados com você. Nós pensamos que seria mais madura do que isso. E o que te fez pensar que tava tudo bem falar desse jeito com aquela garota? A Lydia tava pedindo, eu juro. Quer dizer, ela teve sorte de eu não falar nada sobre as roupas dela. Vocês tinham que ver. Olha, Mia... Nem todo mundo tem a mesma sorte que você. Só porque mamãe e papai te deixam comprar coisas caras, não te dá o direito de caçoar das outras crianças que têm menos privilégios que você. A sua mãe tá certa. Você tem que tomar mais cuidado com o fato de que tem crianças da sua idade que não conseguem ter o que você tem. Ai, tanto faz. A gente é rico. O que eu tenho a ver com quem não tem dinheiro? Isso não é problema meu. Consegue pelo menos entender o que sua mãe e pai tinham quando criança? Sei lá. Eu nem ligo. Quer saber? Basta. É basta. E se você quer agir assim, vamos pegar o seu estojo da clipping, a sua mochila Vera Bradley e diga adeus pra lancheira combinando. Tchau, tchau. O quê? Não. Isso é tão injusto. Vocês não podem levar minhas coisas embora. Ah, sim, nós podemos. Porque claramente você não sabe como dar valor até que elas se forem. E até aprender a sua lição, o papai vai manter elas guardadas. Diga adeus. E como eu vou levar minhas coisas agora? Ah, nós temos uma coisa. Aqui está. Aqui. Não. Tchau, tchau. Mia finalmente entendeu o que sentem quando ela tira sarro por não terem coisas caras. Olha a carinha dela. Oi, querida. Como foi a escola? Horrível. Eu não acredito o quanto as crianças podem ser más. Você estava certa, mãe. Sobre o quê? Quando você disse que eu não sabia dar valor até as coisas irem embora. Eu estou me sentindo mal pelo jeito que eu tratei a Lídia. É bom ouvir isso. Soa como se realmente tivesse aprendido. O que significa que você finalmente pode ter suas coisas de volta. Sério mesmo? Com certeza. Ai, meu Deus. Nunca mais vou levar isso como vantagem de novo. Eu espero que não. Eu já volto, tá? Tá bom. Aí, Lídia, peraí. Posso falar com você? Por quê? Vai tirar sarro de novo? Não. Eu prometo que não. Eu só queria pedir desculpa pelo jeito que eu te tratei. Você não merecia aquilo. Obrigada. Eu agradeço por isso. E pra te mostrar que eu tô mesmo arrependida, eu quero te dar isso aqui. Não. Eu sei que isso é muito caro. Eu insisto. E olha, eu quebrei o seu outro. Tem certeza? Tenho. Obrigada. Significa muito. Bom, eu te vejo amanhã. Peraí. Os seus pais não vêm te buscar? Nós... não temos um carro. Então eu vou... andando. Ai, caramba. Você quer uma carona? Eu tenho certeza que meus pais não iam ligar. Não acredito. Vocês têm um Porsche? Eu nunca andei em um. Se você quiser, pode ir lá em casa. Depois a gente te leva. Claro. Parece legal. Vamos lá. Aí, mãe. Pai. Eu chamei uma amiga. Oi. Aqui está. Tenha um bom dia. Obrigada. Eu não acredito que é assim que eu vou passar o meu fim de semana. O que foi, querida? Eu disse que eu não acredito que eu tô gastando o meu fim de semana assim. Frida, abaixe esse tom. Sabe que preciso de ajuda no fim de semana. Não consigo fazer sozinha. Por que você não contrata alguém, então? O motivo pelo qual eu faço isso é porque precisamos de dinheiro. Eu não ganho o suficiente com as faxinas da semana. E se eu contratasse alguém, não teríamos nenhum lucro. E por que isso é problema meu? Todos os meus amigos saem pra se divertir nos fins de semana e eu tô presa aqui nesse lixo. Oi, meninas. Querem um cachorro quente? Credo. Frida, o que você tá fazendo? Elas são as garotas mais populares da minha escola. E por que não disse oi pra elas? Você tá louca? Se elas descobrem que minha mãe trabalha na feira de trocas e eu ajudo, eu nunca mais vou poder mostrar meu rosto na escola de novo. É constrangedor. Por que isso é constrangedor? Elas estão comprando aqui, não estão? E eu tô trabalhando aqui. É bem diferente. E os pais delas são ricos. Ai, meu Deus. Elas estão voltando. E aí, meninas. Um cachorro quente? Ai, meu Deus. É o último no meu tamanho e tá com 50% de desconto. Ah, espera um pouco. Dá uma olhada nisso. E é da sua designer favorita, Miss Laura. O que foi? Não tá em promoção. Não tem como eu pagar por isso. Não dá pra pedir pra sua mãe? Pois é. E ela é tão muquirona. Eu só queria que a gente não fosse tão pobre. Um dia eu quero ser tão bem-sucedida que nem vou precisar olhar etiqueta de preço. Muito menos trabalhar em uma feira de drogas. Vai dar certo. Eu sei que vai. Você é tão criativa e estilosa. Assim que você abrir sua própria marca, vai decolar. Você vai ser a próxima, Miss Laura. Só vê o que a sua mãe acha. E aí, meninas. Prontas? Mãe, eu posso levar esse? Tá em promoção? Não, mas é da Miss Laura. Ah, eu sinto muito, Miha. Só tenho dinheiro pra essas coisas. Talvez no aniversário. Mas o meu aniversário é daqui a três meses. Ai, como eu odeio isso. Frita, espera. Miha. O que você quer? O que você quer? Quero dizer que sinto muito por ter que trabalhar comigo e não poder comprar coisas pra você. Tem sido muito difícil depois que seu pai faleceu. Eu tenho trabalhado todos os dias pra te sustentar e estou sendo péssima nisso. Poxa, mãe. Isso de novo, não. Não precisa chorar toda vez. Eu só não entendo. Se você sempre tá trabalhando, então por que a gente nunca tem dinheiro? Não é como se a gente gastasse. Bem, a maior parte do que ganhamos é para pagar as despesas médicas do seu pai. Nós devemos mais de 10 mil dólares. Mas, por que ele já se foi? Os hospitais nos Estados Unidos são assim. A asseguradora não cobriu o tratamento dele. E como eu sou a esposa, é minha responsabilidade pagar as contas. E o que você tá fazendo? Eu posso ver? Já que a primavera tá chegando e eu não posso comprar roupas novas, eu tô transformando os meus jeans velhos em shorts. Você é muito esperta. Vai ser bem sucedida quando tiver o seu próprio negócio. Tenho certeza. Tá, mas... Precisa ter dinheiro pra começar um negócio e a gente não tem. E eu também não tenho tempo pra isso. Durante a semana eu tô na escola. E nos fins de semana eu tô te ajudando. Pra quê? Mirra. Não se trata de quanto recurso você tem. A questão é o que você faz com eles. Assim como fez os shorts. Olha... Olha, eu tô um pouco ocupada. Então se você terminou... Ok. Pra você. E por mais cinco leva batatinhas. e a bebida. Ótimo, eu vou querer. Ótimo. Ok. Frida, você... Obrigada. Está aqui. Ah, eu vou até o carro pegar mais batatinha. Você cuida aqui pra mim? Claro. Você é a melhor. Graças, Mirra. Ai, meu Deus. Frida, você trabalha aqui mesmo? Sim. Eu vim ajudar minha mãe. Obviamente você não tem dinheiro, mas eu não sabia que você era tão pobre. Eu posso ajudar em alguma coisa? Pode pegar dois cachorros quentes. Que nojo. E também, por dez dólares, vocês podem levar batatinhas e duas bebidas. Tá bom. Pode ficar com o troco. Parece que você precisa mesmo. Querida, você fez uma venda. Tô muito orgulhosa. Ei, querida, onde vai? Isso foi tão constrangedor. Elas nunca vão parar de me zoar. Eu nunca deveria ter vindo. Oh, eu sinto muito por isso. Ai, me desculpa por isso. Está tudo bem? Essa é uma bolsa. Você está bem? Ah, eu tô bem. Obrigada por perguntar. Espere. Esse é um vestido Miss Laura? Ah, é, é, sim. Na verdade, ela é minha designer favorita e o meu sonho é ter uma marca que nem ela um dia, mas isso nunca vai acontecer. Por que não? Bem, eu vendo cachorro quente na feira de trocas com a minha mãe, então eu duvido que eu vá ter o meu próprio negócio. Bem, como você acha que Miss Laura começou? Ah, sei lá, em alguma loja de grife sofisticada? Não, ela começou numa feira de trocas. O quê? Você tá mentindo. Como você sabe? Por que sou eu? Eu sou a Miss Laura. Você é a Miss Laura? Muito prazer em conhecê-la. Você é minha irmã. Sério? Ai, meu Deus. Então você começou na feira de trocas? Sim, sim. A verdade era em St. Alley, algumas ruas daqui. Quer dizer, não foi um começo ideal, mas era tudo que eu podia pagar. Então eu ia a brechós, eu comprava as roupas, eu depois personalizava e vendia na minha barraquinha. E, ah, até que eu tirei fotos e publiquei no Instagram. Aí realmente explode. No fim, eu consegui contratar muitos funcionários. Eu tenho a minha casa, eu tenho minha marca e é vendida agora em todo mundo. Parece até um sonho. Eu nunca ia imaginar que foi assim que começou. Sabe de uma coisa? A maioria das marcas que você adora começaram do zero, com pouquíssimos recursos. Mas todos os grandes líderes descobrem que não se trata de quantos recursos você tem. É uma questão do que você faz com eles. Nossa. Engraçado que foi exatamente isso que minha mãe disse. Ela é uma mulher inteligente e deveria ouvir ela mais. Quer saber? Desejo muita sorte a você. E espero vê-la um dia no topo. Frida é inspirada por sua ídola e decide levar o seu conselho a sério. Alguns dias depois, ela vai a um brechó e compra as melhores roupas que ela achou e com os preços mais baratos. Ela separa tudo o que comprou e personaliza tudo para que fique muito bonito. Mesmo que ela não tenha muito dinheiro ou tempo, ela percebe que o importante é aproveitar ao máximo o que você tem. Por fim, ela abre um estande ao lado de onde sua mãe vende cachorros quentes. E a mãe não poderia estar mais orgulhosa vendo a filha fazer as suas primeiras vendas. Frida até escolhe suas melhores roupas e publica no Instagram. As pessoas adoram seus designs e ela até começa a vender muitas peças online. Ela e sua mãe não poderiam estar mais animadas. E então, um dia, Frida vem fazer uma visita à sua mãe. Oi, filha. O que veio fazer aqui? Oi, mãe. Eu vim te ver. E aí, como tá se virando sozinha? É corrido, mas eu consigo. Talvez um dia eu contrate alguém. Ou várias, como você. Mas até lá, serei apenas eu, mas tá tudo bem. Ou você podia simplesmente descansar nos fins de semana, não é? É. Seria legal, mas eu tenho contas a pagar. Por que tá sorrindo? Pode abrir. O que é isso? Querida, você pagou... Eu paguei as despesas médicas do papai. Então você não precisa se preocupar com nada. Querida, eu te amo tanto. Eu tô tão orgulhosa de você. Mas eu gosto muito de trabalhar aqui. Talvez eu venha hoje sábados. Eu sabia que você ia dizer isso. E é claro que você pode. E se você quiser. E eu adoraria ver te ajudar nos fins de semana. Ora, ora, ora. Vejam quem voltou a trabalhar no mercado de trocas. Vê pra gente dois cachorros quentes, por favor. Aqui. Pode ficar com troco. A gente sabe o quanto você precisa. Desculpe. Você pode levar seu dinheiro. A gente não precisa... Fala sério. Fala sério. Se fosse verdade, você não se constrangeria trabalhando aqui. Isso não é constrangedor. Muitas pessoas bem-sucedidas começaram aqui. Eu vendi roupas aqui. Você? Vendendo roupas? Quem no mundo compraria de você? Perdedores. Vocês se consideram perdedoras? Então por que vocês não olham na etiqueta do vestido de vocês? Ok. Hum, aqui diz Miss Frida. E adivinha quem é? Espera. Você é a Miss Frida? Eu adoro a sua marca. Eu tenho visto seus produtos no TikTok. Se você precisar, te contratar uma modelo de boa. Mas valeu. E como eu disse, não preciso do dinheiro de vocês. Vão pra outro lugar. Quem disse que não precisamos de dinheiro? Talvez expanda meus negócios. E você vai. Mas como uma mulher sábia já disse, não se trata de quantos recursos você tem. Mas do que você faz com eles. Uma vez, a mãe de um garoto chamado Max não conseguiu chegar a tempo para o jogo de basquete do filho. Max não acreditava que sua mãe havia perdido um dos seus momentos mais importantes. Tinha também uma garota chamada Irene, que havia combinado de jantar com sua melhor amiga. Irene esperou e esperou, mas sua amiga nunca apareceu. E finalmente havia uma garota chamada Jim, que estava tão animada para comemorar o seu aniversário. Só para descobrir que seu namorado havia esquecido completamente. A mãe de Max finalmente acabou chegando. Acontece que ela não conseguiu sair logo do trabalho. Ela tentou se desculpar com o filho, mas não importava o que ela dissesse, Max não a perdoava. A amiga de Irene acabou chegando. Acontece que ela havia ficado presa no trânsito, mas Irene se recusava a conversar com ela. E o namorado de Jim acabou chegando. Ele nem tinha se arrumado e esqueceu completamente do aniversário. Ele se sentia muito mal, mas Jim não conseguia deixar para lá. Com o passar do tempo, Max continuou se lembrando que sua mãe perdeu o jogo. Ela tentou compensá-lo muitas vezes, mas não importava o que ela fizesse, Max nem conversava com ela. Irene também não se esquecia que sua amiga havia perdido o jantar com ela. Sua amiga tentava ligar, mandava mensagens para se desculpar, mas Irene se negava até mesmo a responder. Ela continuava apegada ao que tinha acontecido. O namorado de Jim também tentou se desculpar, trazendo flores e se desculpando muitas e muitas vezes. Mas Jim não o aceitava de volta. Não conseguia esquecer o que ele havia feito. Max ficou sem falar com sua mãe por dias. Com o passar do tempo, ele começou a sentir muita saudade dela, mas seu orgulho o impedia de conversar com a mãe. Irene não respondeu sua amiga por semanas. Ela começou a pensar nas ótimas lembranças que ela tinha com sua melhor amiga, mas seu orgulho a impedia de ligar. E Jim não perdoou seu namorado durante meses. Ela começou a ver as fotos e sentir saudades dos bons momentos, mas sua dor a impedia de fazer contato com ele. Então, um dia, o pai de Max chegou trazendo notícias terríveis. Irene recebeu uma ligação da mãe da melhor amiga. E Jim? Bom, ela estava assistindo televisão naquele dia. E infelizmente, todos os seus entes queridos se envolveram em um acidente de carro e ninguém sobreviveu. Por favor, lembre-se. A vida é curta, mas o arrependimento pode durar mais. Imagine como eles se sentiram quando descobriram que quem eles mais amavam havia partido. Assistir a este vídeo talvez tenha sido apenas coincidência. Ou quem sabe, o destino. Isso não importa. Se esse vídeo te fez lembrar de alguém, fale com essa pessoa. Antes que seja tarde demais. Ei, sai daqui. Eu não vou te dar a minha comida. Você não me ouviu, cachorro? O sanduíche não foi de graça. Eu não paguei 12 reais só pra dar pra você. Agora sai. Sai! Sai! Piralados. Você de novo. Com fome. Qualquer ajuda é bem-vinda. Oi, rapaz. Você é o cachorrinho mais lindo que já vi. Oh, você deve estar com muita fome. Eu não tenho muito. Mas eu sei como é ficar com fome. Aqui. Eu gastei meu último real nesse sanduíche. Mas bondade é sempre de graça. Aqui, cachorrinho. Você precisa mais do que eu. Com licença. Aqui. Tem metade de um sanduíche aqui. Eu sei que não é muito, mas pode ficar. Uau. Eu achei que eu nem ia comer hoje. Obrigada. E aqui. Esse é pra você também. Eu... Eu não posso aceitar todo esse dinheiro. Por favor. Eu insisto. Ai, meu Deus. Você não tem ideia de como me ajudou hoje. Muito obrigada. Não. Obrigado você. Por me lembrar que a bondade sempre é de graça. Eu não posso aceitar todo esse dinheiro. 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 Obrigado.